Esse é o swing da nossa Caprichosos Alô Pilares, vamos nessa Caprichosos Arrebenta a bateria Caprichosos de Pilares Tem bumbum de fora pra chuchu Qualquer dia todo mundo nu Tem bumbum de fora pra chuchu Qualquer dia todo mundo nu Oh saudade, oh saudade Meu carnaval é você Caprichosamente Vamos reviver Vamos reviver Saudadeando que sumiu no dia a dia Na fantasia de um eterno folhão O bonde, oh amulador de patas O leite sem água O leite sem água A gasolina barata Aquela seleção nacional E derreter a taça na maior cara de pau Bota, bota, bota fogo nisso A virgindade já levou sumiço Bota, bota, bota fogo nisso A virgindade já levou sumiço Diretamente, o povo escolhia o presidente Se comia mais feijão, o povo botava a polpaça no colchão E hoje, hoje, hoje está tudo mudado Tem muita gente no lugar errado Onde andam vocês? Antigos carnavões, os sambistas imortais Rodados de poesia Velhos tempos que não voltam mais E no progresso da família Tem um mundo e fora pra chuchu Qualquer dia todo mundo Tem um mundo e fora pra chuchu Qualquer dia todo mundo Oh, saudade Oh, saudade Meu carnaval é você Tá trichosamente Vamos reviver Vamos reviver De saudade anos que subiu no dia a dia Na fantasia de um eterno coelhão Olha o monte, olha o monte, olha o monte O monte O amor lá tô de barra O leite sem água O leite sem água A gasolina barata Aquela seleção nacional Que derreteu a taça na maior cara de pau Bota, bota, bota fogo nisso na vegetade Já negou o sumiço E como é que eu quero votar, vamo lá Diretamente Paulo de Almeida O povo escolhia o presidente Oba Se comia mais feijão 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 E no progresso da furia Tem bumbum de fora pra chuchu Qualquer dia todo mundo Tem bumbum de fora pra chuchu Qualquer dia todo mundo Tem bumbum de fora pra chuchu Qualquer dia todo mundo Carlinhos de Pilares A sua alegria e referência Sempre serão marca da nossa caprichosa E no dia todo mundo No dia todo mundo Obrigado.